O que é o Senhor? Quando nas últimas horas o caos da terra for chegando ao fim e haverá doença da peste babuônica na face da terra, guerras, países contra países, com suas armas potentíssimas de forno e aqueles que estiverem em estado de graças não sofrerão castigo, não sofrerão as maldições desses dias terríveis, dos três noites, três dias de trevas. Assim disse o Padre Pio da Itália, a hora dos castigos está próxima. Foi Jesus que falou para ele, para o Padre Pio, e assim ele escreveu a revelação que ele teve que nós sofreríssimo. A hora dos castigos está próxima, mas eu manifestarei as minhas misericórdias. Tempestades de fogo serão lançadas nas nuvens e estender-se-ão pela terra inteira. Durante três dias, uma chuva ininterrupta de fogo serguiciada, os ventos transportará gases envenenados que se espalharão por toda a terra. Tempestades, trovoadas, tempestades, temporais, chuvas ininterruptas e tremores na terra cobrirão todo o planeta. Aqueles que esperarem e que acreditarem nas minhas palavras, não terão nada a recear, porque não os abandonarei. A vossa época será testemunha de um castigo terrível. Nenhum mal acontecerá àqueles que estão em estado de graça, e que se procurarem a proteção de minha mãe, receberão a graça. Aqueles que sofrerem inocentemente serão mártires e entrarão no reino. A noite será muito fria, o vento surgirá, fare-se-á ouvir trovões, fechar então todas as portas e janelas. Não faleis a ninguém do lado de fora. E não olheis para o lado de fora, durante o tremor de terra, porque a cólera do meu pai é santa. Vós não suportareis a sua cólera. Recitai piedosamente, o terço, o salto e o tramento, se você, os seus filhos, lamentai os nossos legados. A joelha é grande do vosso crucifixo, rogai, Deus tem-lhe, que é lá de nós. E a vida é santa. O salto descerão do céu, e as palatas, que o caráter, o que o espírito da paz se perteram. Eu sei que o Senhor, eu sou da que o Pedro é santa. Essa coisa toda a que ele fez. Eu sou da minha vida, né? Eu sou da minha vida, né? Eu sou da minha vida. 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 E aí 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 E aí